Música Que não era do chão, a chama não se deseja E a nossa decisão, será você Como é sua nome, não era, a minha nova era O que eu me enroquei, o que eu me enroquei Será que no brinde é o ano novo Vou brincando com o pão, é recontar o meu amor Solução, só levanta a mão, tem fazer sujeira, sujeira E a nossa decisão, é bem a noite inteira Solução, só levanta a mão, tem fazer sujeira, sujeira O que eu me enroquei, o que eu me enroquei Lindo da sua luta, é você, o que eu me enroquei O meu pai brilhante, ele cantou uma bruma com que boa Vai ser verde, camada, caroa Se o brilho chegar, é o que eu me enroquei O seu doador, o seu doador, o seu doador